Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech Curiosidades. Eu sou o Simão Junior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Gostaria de começar esse vídeo de forma diferente. Hoje é sexta-feira, gostaria de dizer que amanhã, sábado, vai ter uma live. Eu vou fazer uma live se você tem dúvidas sobre importação. Quer bater um papo, trocar uma ideia amistosa? Então se liga amanhã por volta das 8 horas, 20 horas de Brasília. Eu vou disponibilizar uma live, então se liga. No vídeo de hoje vamos bater um papo sobre o momento da importação. Quer saber mais? Então se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, o negócio é o seguinte. O tal de youtuber é um negócio engraçado, né? Agora eu já vejo gente falando assim, ah, não importa, compre na Amazon, porque a Amazon está no Brasil. Eu acho engraçado, porque assim, você vai lá na Amazon, você vai comprar Xiaomi. Xiaomi, só Xiaomi. Quer dizer, se você quiser comprar, por exemplo, um Umi Digi, quiser comprar um Dodge, quiser comprar um outro aparelho, uma outra variável, não tem. Só vai comprar Xiaomi. A Xiaomi tem loja no Brasil, né? Bacana. Por coincidência, ela está voltando para o Brasil e tem a loja. O que eu penso a respeito? Acho assim, o momento realmente está difícil para importar, o que você deve fazer nesse momento? Acho que é um momento de calmaria. Dá aí uns dois meses, sabe? Junta dinheiro, dá um tempo aí até o mês 8, eu acredito. Dá um tempo, sabe? Com essa história de Procon batendo em cima do correio, alguma coisa deve mudar nesse processo. Então, assim, a minha opinião, acho que está conturbado, porque eles estão achando que o movimento está alto, então eles estão botando para quebrar. Então, o que você faz? Dá um tempo, espera, dá uma segurada. Acho que lá pelo mês 8, mais ou menos, deve ter uma fluidez melhor no sistema. Ah, mas você acha que compensa importar? Eu acho assim, que mesmo hoje, tem coisas que dá para importar e tem coisas que são complicadas. Celular, está difícil. Um inscrito me perguntou sobre TV Box. Cara, TV Box é uma loteria. TV Box, ela pode passar, pode ser presa. A TV Box, se ela for presa, ela tem duas vertentes. Ela pode ser presa, encaminhada lá para Curitiba, para... Anatel... Não, não me lembro o nome agora. Ela pode ser destruída. E você nem conseguir receber o seu dinheiro. Então, assim, TV Box é um negócio bem arriscado. E o problema da TV Box é o seguinte. Cada vez que a pessoa compra uma TV Box e depois ela pede o estorno para a loja, ela queima mais o Brasil. Porque ela já sabe que é um negócio proibido. Já sabe que é um negócio difícil de comprar. Então, eu acho assim, se você vai comprar uma TV Box, eu acho que o cara que tenta comprar uma TV Box, ele devia te fazer assim. Eu vou comprar uma TV Box. Deu errado. Tipo, prendeu lá. Nem pede estorno. Porque você está queimando a importação. Claro, estou pedindo demais, né? Tipo assim, o cara, lógico que ele vai pedir estorno, né? Eu já vi essa conversa aqui. Ah, mas se eu pedir estorno, vão me dar? A loja vai dar, né? A loja é a parte honesta do negócio. Então, a importação, tem coisas que está fácil e tem coisas que está difícil. Coisas menores de 50 dólares ainda estão passando. Normal. Tipo, o Gearbest está me enviando uns itens lá. Em breve eu devo ter notícias deles. Então, assim, tem coisas que passam e tem coisas que estão enroscando. Quanto ao prazo do desembaraço lá, teve um aumento no movimento, como eu disse. Diminuiu o número de funcionários lá. Eles estão meio que com umas picuinhas. Porque para entrar funcionário lá, tem que ter concurso público, tem uma série de trâmites. E não foi liberado nada disso. Então, assim, saiu funcionários e ficou com aquele quadro reduzido. A coisa começou a acumular. Ah, os caras para mostrar que está acumulando, eles começaram a deixar o negócio descabelar. E aí que entra a fila. Tipo, entrou uma fila. O negócio começou a virar de 15 dias, 20 dias, 30 dias. Então, tipo assim, o negócio está ficando lá para desembaraço lá. 20, 30 dias em alguns casos. Ah, mas o meu chegou lá, passou em 10 dias. Pessoal, às vezes o negócio chega. Tipo, ele chega, bate numa linha lá. Tipo, o cara já passa na frente. Tipo, já chegou, já passa, está de boa vontade hoje. Sabe, dormiu de bunda coberta. E daí ele pega, passa na frente. E daí aquele item, ah, passou em 10 dias. Ah, passou em 7 dias. Mas a maioria está passando em 20, 30 dias. 35 dias. Está demorando para passar. Então, assim, está precisando de uma certa paciência. Vai importar? Tem que ter uma certa paciência. Como dizem, uma paciência de Jó. Tem que ir com calma. Não adianta ficar se estressando. Ficar, já sabe. 30 dias está tendo o desembaraço lá. Não é? Depois que saiu do desembaraço lá, mais 40 dias. É a alegação deles. Até 40 dias. Ah, mas o meu é frete L. Esquece isso. Esquece. Eles estavam tratando o frete L bem. Quando era para mostrar que o L era melhor que o R. Porque é aquela história. O R, eles têm que pagar o reembolso. E o L, eles não pagam nada. Então, eles queriam provar para você que o L era melhor. Agora que eles já te convenceram, por causa dos 15 reais de diferença. Eles, olha aqui para o L. Estão tratando o L do mesmo jeito. A única diferença é que você tem o rastreio do L. Quando funciona. Então, assim. Compensa importar? Tem itens que você só vai achar lá fora. Você não vai achar aqui dentro. Tem coisas que você só vai achar lá fora. Então, assim. Compensar sempre vai compensar. O que eu acho engraçado é que, assim. Caras que, há pouco tempo, idolatravam, tipo, as lojas lá fora. Lá, agora, tipo, começam a falar. Compra aqui na Amazon, não sei o que. É muito melhor. Já está aqui, não sei o que. E eu volto a falar. Tem coisas que você só vai achar lá. E eu te digo mais. Tecnologia é complicado. Porque o negócio sai um hoje, sai um amanhã. Claro, se você for ficar entrando nessa vibe, você fica louco. A ideia não é essa. Não é você ficar comprando um atrás do outro. Mas quando você quer um negócio de ponta, quer um negócio novo, um negócio atualizado. É lá fora que você vai encontrar. Não é no Brasil. Não é no Mercado Livre. Não é na Amazon. A Amazon, ela vai vender o que já tem por aí. Já está saturado. Infelizmente, a verdade é essa. Ah, mas a Amazon tem o Redmi 7 lá. Ah, bacana. Mas tem todos os equipamentos. Se você entrar lá agora e procurar lá um Huawei, tem lá? Não, não tem. Então, assim, um ou outro vai ter. Então, importação ainda vale a pena. Tem que tomar alguns cuidados. Celulares, eu acho que dá uma segurada aí nos dois meses. TV Box, não compre. Se comprar, acho assim, vale o bom senso. Já sabe que está proibido. Se chegar lá, pode ser até destruído e você não tem direito a estorno. Drone, tem que passar pela homologação lá. Às vezes não passa, mas se tiver que passar, já sabe. É R$240 na homologação. A taxinha. É isso, pessoal. O que mais vai se dizer? Não tem muito o que se dizer. Volto a lembrar. Vou fazer uma live sábado, 20 horas. Então, fica ligado. O vídeo de hoje é esse. Não esquece de deixar seu like e... Vem comigo.